O programa e começamos falando por um assunto que surgiu na semana passada, mas que ganhou destaque na edição de hoje dos principais veículos de comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul. É o caso Rosinei, o Grêmio tinha um pré-contrato com esse jogador, adiantou R$ 500 mil na mão do Rosinei, só que agora o Rosinei não quer vir mais para o Grêmio, arrumou uma advogada, uma tal de Gislaine Nunes, como diz naquele programa de televisão, Gislaine, arrumou a Gislaine Nunes, que é a sua advogada, ela é especialista em questões envolvendo jogadores de futebol e ela quer romper esse pré-contrato a pedido do Rosinei, porque o Rosinei não quer vir mais jogar no Grêmio, tio Pesca. O que o senhor pensa a esse respeito, a atitude do Rosinei e de sua advogada Gislaine? Ele não quer mais, não quer. O que deve fazer o clube? Eu acho que deve mandar ele bem longe. Não quer jogar. Mantar batata, quem sabe? Ou ser o... Mandar carir? É. Ou quebrar pedra. Quebrar pedra. Quebrar pedra. Exatamente. Quebrar pedra. Porque quando o jogador não quer, não adianta insistir com ele. Vai ser pior daí. Ele vai fazer os trabalhos forçados, não vai ter aquele empenho. Chega um momento lá, ah, que é isso, eu não vou entrar, não vou arriscar. Então é melhor mandar ele lá. Para onde ele quer ir ainda? É, quer ir para jogar na Europa. Jogar na Europa. Diz que o Murcia da Espanha tem o Borussia Dortmund da Alemanha também interessado. Agora é interessante, né? O Grêmio também. O Grêmio tem um pouquinho de culpa na história porque arruma cada mercenário para trazer para o seu plantel que correnhamos. Porque um jogador que assume um pré-contrato, leva dinheiro na mão, de uma hora para outra resolve voltar atrás, para mim tem nome. Se chama mercenário. A gente sabe que tem muito mercenário dentro do futebol, mas o caso Rosinei é impressionante. E o mais impressionante é que a advogada dele, a Gislaine, ela entrou com uma ação na primeira vara do trabalho de São Paulo, solicitando que o pré-contrato assinado com o Grêmio não tenha validade. Sabe qual é a alegação da advogada? Que ele foi induzido ao erro por desconhecimento da lei. Quer dizer, ele assinou um pré-contrato, ganhou 500 mil do Grêmio e disse que desconhecia a lei. Cá entre nós, estamos no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul se trata isso com muito mais seriedade do que o senhor Rosinei, que cá entre nós até agora não deslanchou em clube brasileiro nenhum. O Internacional queria trazer esse jogador pelo jeito que se ele vôde um pepino. E o Grêmio faça o mesmo. Mas quem vai lá para o Quinto dos Infernos, jogador que trata um clube da tradição do Grêmio, certamente trataria com qualquer outro clube brasileiro da mesma maneira, é jogadorzinho que não pode jogar aqui no Rio Grande do Sul. Que devolva os 500 mil e pega o boné e vai para a Europa. Ou ele achou que os 500 mil foi uma esmolinha para ele, tio Pesca? Não, o Grêmio vai pedir devolta esses 500. E o Grêmio não só deve cobrar os 500 mil que adiantou e tem uma cláusula do contrato que o Grêmio pode cobrar 5 milhões de reais pelo rompimento desse pré-contrato. Eu acho que o Grêmio, já que o jogador quer a liberação, o Grêmio que cobre os 5 milhões para botar ordem na casa. Porque aqui no Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio como o Internacional, se trata o futebol com muita seriedade. A ponto de nós termos times, os dois nossos principais times, campeões do mundo, campeão da Libertador e vários títulos nacionais. Aqui o futebol é tratado de outra maneira. E o senhor Rosinei, que seja feliz lá no Murcia, tio Pesca, da Espanha. Combina com ele. Combina, né? Mas isso aí, olha, não é só no futebol. A gente viu aí retirar o Pedro Simão, nosso senador, para que a CPMF fosse aprovada. Quer dizer, que não é só no futebol, o Brasil inteiro. Olha, eu já estou de barbas de molho de toda essa situação.